Rivenino Lima Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo, e também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim, e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim, e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo, e também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Eu perguntei o que, ela é grudada em mim Rivelino Lima A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não me importa A gente chama na canhota, puxa o rabalão E torta, adivinha quem ganhou Por novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui do meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai ficando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai ficando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai ficando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai ficando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta adivinha quem ganhou Por novinha me escuta sai logo desse emprestado Monta aqui do meu cavalo e vamos a limpar a mão E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai Vai quicando rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai Eita nóis Rivelino Lima Homem pisadinha Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Aumenta o som do paredão Pra galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior, é foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior, é foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra de verdade, aumenta o som do paredão Pra galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita bebê que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita bebê que pra curtir não tem hora Rivelino Lima Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem ver Ela já tá na vaquejada só pra ter Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem ver Ela já tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem ver Ela já tá na vaquejada só pra ter Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem ver Ela já tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Come pesadinha Rivelino Lima Galante amor, bom de fato eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma high look E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Uou Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piri, 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 piriguete Só tem amor, não tem um caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piri, 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 piriguete Só tem amor, não tem um caminhonete Galante amor, bom de fato eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma high look E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Uou Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piri, 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 piriguete Só tem amor, não tem um caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piri, 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 piriguete Só tem amor, não tem um caminhonete Rivelino Lima Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Pois eu vendei meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas eu e nada, aquela ingrata E quase fez um vaqueiro sofrer Vai pensando aí que de amor eu vou morrer E salam meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Só tem amor, é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Pois eu vendei meu cavalo Pois eu e nada, aquela ingrata E quase fez um vaqueiro sofrer Vai pensando aí que de amor eu vou morrer E salam meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Só tem amor, é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Salam meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Só tem amor, é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Rivelino Lima Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é a minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela diz que não me aceita, porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita, porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é a minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela diz que não me aceita, porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita, porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Rivelino Lima Eu deixei a cidade grande, vim morar na roça A pandora é caneta, hoje minhas mãos são grossas E cavidade ligada que eu tanto amei É, hoje acordo cedo no cantado galo Corro lá pro curral, arria meu cavalo E vou pra raquejada, bota boi no chão Ei, 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 ei Eu deixei a cidade grande, vim morar na roça A pandora é caneta, hoje minhas mãos são grossas E pra vida de gado que eu tanto amei Hoje acordo cedo no cantar do galo Corro lá pro curral, arria meu cavalo E vou pra raquejada, bota boi no chão E aí, vida de gado e a fazenda eu não deixo não E aí, só tá faltando a raqueirinha no meu coração E aí, vida de gado e a fazenda eu não deixo não E aí, só tá faltando a raqueirinha no meu coração Não sou filho de doutor, nem tô fazendeiro Mas sou filho de raqueiro, me criei do meio do gado Andando o laço, montando o cavalo brabo Puxando o boi pelo rabo na seta de raquejada Daqui bancada uma morena me aplaudiu Eita vaqueira retado é o melhor do Brasil Sou eu, sou eu, nascido no interior Correndo festa de gado encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, menino lá do sertão Apaixonou a morena e ganhou seu coração Sou eu, sou eu, nascido no interior Correndo festa de gado encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, menino lá do sertão Apaixonou a morena e ganhou seu coração Não sou filho de doutor, nem tô fazendeiro Mas sou filho de raqueiro, me criei do meio do gado Andando o laço, montando o cavalo brabo Puxando o boi pelo rabo na seta de raquejada Daqui bancada uma morena me aplaudiu Eita vaqueira retado é o melhor do Brasil Sou eu, sou eu, nascido no interior Correndo festa de gado encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, menino lá do sertão Apaixonou a morena e ganhou seu coração Sou eu, sou eu, nascido no interior Correndo festa de gado encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, sou eu, menino lá do sertão Apaixonou a morena e ganhou seu coração Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachim, vai um barreiro O pé no imbuzeiro é onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachim, vai um barreiro O pé no imbuzeiro é onde canta a passarada